Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da caixa Dava pra ver o tempo hoje Cadê você, que solitão, que esquecerá de mim É fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vá crescer sem você chegar Longe de ti e tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei Vem me Se for você Você Não sabe voltar Vem me 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 Obrigado.